Salve, 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 rapaziada, moçada, mulherada, criançada, cachorrada, gatalhada do meu coração alvinegro. Como é que vocês estão, mano? Tranquilo? Eu espero que sim, velho. Zambra comenta da segunda-feira vindo como papai. Com polêmica, é claro. Vamos lá, Júnior Moraes esteve no podcast de Denilson e Chico Garcia, como já havia sido anunciado há algum tempo, e falou sobre a situação do Corinthians. Primeiro dizendo que na sua saída lá da Ucrânia ele tinha propostas da Atalanta, da Itália. Atalanta, que é um time que, aliás, vem indo bem já há algumas temporadas, né? Champions League e tudo mais, o próprio campeonato italiano. E uma proposta que ele estaria muito próximo do futebol coreano. O que mudou a rota, segundo o Jogador? Ele jogou com o Alessandro em 2007, no Santos, ano que ele fez o gol do título do Santos no Campeonato Paulista. Uma final contra o São Caetano, né? O primeiro jogo tinha sido 2x0 para o Azulão. O Santos estava ganhando o segundo jogo por 1x0. E nessa época era quem tinha vontade de jogar por dois resultados iguais, né? Então se o Santos ganhasse o jogo por 2x0, ele que seria o campeão paulista na ocasião. E o gol do Júnior Moraes foi, assim, nos últimos lances, acho que o último lance da partida, para ser mais exato, né? E ele acabou, então, fazendo esse gol, que foi o gol do título do Santos naquela oportunidade. Por ter sido companheiro do Júnior Moraes, o Alessandro, então, entrou em contato com o jogador. E na hora, para ele, né? Tudo mudou. Então, porra, é uma oportunidade de jogar no Corinthians. Quem não quer jogar no Corinthians e tudo mais? E aí o Júnior Moraes chega ao Corinthians naquela situação. E aí ele explica, né? O começo da passagem dele, aquele jogo contra o Guarani, o pênalti que ele bate e tudo mais. Aí começa a ter os problemas, as reações alérgicas, rosto inchado, não sei o que. Inclusive ele fala que no jogo que ele faz o único gol dele pelo Corinthians contra a portuguesa do Rio, pela Copa do Brasil, vitória por 2x0, né? O Kimi Carano. Ele estava com o rosto bem inchado por conta dessa situação toda aí. Bom, para resumir o rolê, a gente já vai... Vou pular toda essa parte, esse glamour todo aí. Vamos para o terror da história, né? Segundo ele, ele teria procurado o Alessandro mais de uma vez para resolver a situação, já que ele estava afastado, treinando em separado, não sei o que, tudo mais. A situação já tinha, vindo a público, né? E o Alessandro toda vez estava indisponível para falar com ele. Aí teve até uma vez, segundo ele, que ele falou a respeito... O que ele falou, como é que foi a frase que ele usou. A frase exata eu não vou lembrar, mas enfim. Conversa comigo, porque se você conversar com o advogado a situação vai ser outra. É mais ou menos aí o caminho. Enfim, o Alessandro não conversou e o Júnior Moraes entrou com o processo e isso aí a gente já sabe. O Alessandro, na ESPN, vai na contramão da história, né? Ele fala que ele procurou o Júnior Moraes para propor a rescisão e não teve nada disso. E aí, de repente, ele ficou sabendo por meio do GE que o Júnior Moraes tinha entrado com o processo. Aí ele manda um PDF lá, sei lá o que ele mandou para o Júnior Moraes e até agora o Júnior Moraes deixou ele falando sozinho. Quem é que está falando a verdade? Não dá para saber, né? O Corinthians está devendo muita grana para ele, segundo ele e Júnior Moraes. Não depositou o FGTS desde quando ele chegou. Ele alega também que tem muito mais a receber além disso. Então a história é toda muito cabulosa. E eu, sinceramente, mesmo eu sabendo que o Corinthians é um mal pagador nato, inveterado, eu não vou criar juízo de valores, não. Não vou criar juízo de valores. Eu vou esperar a justiça se pronunciar. Vamos ver que caminhos vão tomar esse processo. E aí depois a gente fala mais a respeito. A verdade é essa, né? Cada um vai falar a sua versão. E toda a história tem três lados, né? A versão do Moraes, a minha versão, a sua versão e a verdade. Com quem está a verdade? Não faça mais vaga ideia. Mas o fato é que ambos parecem muito seguros das suas palavras, né? Tanto o Alessandro quanto o Júnior Moraes. Bom, vamos lá. Seguimos. O próximo assunto diz respeito ao Gustavo Coejar, volante, né? Volante Gustavo Coejar, colombiano. Alvo do Corinthians na janela. E o Al-Rilau estaria contratando o Rubem Neves. Quem é o Rubem Neves? É um jogador português que está no Overhampton da Inglaterra e tudo mais. E entrou na mira do clube árabe, que é o atual vice-campeão mundial, né? E perdeu para o Real Madrid a final e... E aí, por conta disso, a liberação do Coejar para o Corinthians, ou para quem quer que seja, seria facilitada por conta da chegada aí do Rubem Neves. Pois bem, Samir Carvalho traz então a informação de que o Al-Rilau baixou a pedida. E isso seria um facilitador gigante para que houvesse então o acerto do Corinthians com o jogador. Por que o Corinthians? Porque segundo também afirma o Samir, a proposta do Corinthians, proposta salarial, entre outras coisas, para o Coejar, é mais vantajosa do que a proposta do Internacional, que está falando de Coejar há muito mais tempo. E o Vasco, né, que está amparado lá pela 777, que é a SAF do Vasco. E suposto, então, o Corinthians teria vantagem e estaria muito próximo da contratação, da confirmação da contratação de Gustavo Coejar. Os valores iniciais falados, cerca de 30 milhões de reais, 20 milhões de reais, né, se eu não me engano, é muito alto. Eu, eu, não pagaria esse valor para um jogador de 30, 31 anos, não pagaria. Mas se a pedida abaixou, os caras devem saber o que eles estão fazendo. O nome em si, eu gosto, acho legal, é uma posição que está carente, quando a gente precisa, de fato, de um jogador com essa característica do Coejar. Gostaria que ele chegasse. Vamos ver se a negociação vai ser, os modos da negociação, quem é que se vai ser revelado, se vai ter transparência, né, se de fato ela se concretizar. Nunca teve, porque teria dessa vez, né, mas enfim, vamos ficar aguardando e vamos ver aí. A imprensa, com certeza, se isso vier a acontecer, vai ter acesso a números, vai falar esses números e talvez a gente fique sabendo só pela imprensa mesmo e não pelo clube, né, o que, mais uma vez, decepciona bastante a gente, né. Mas enfim, de qualquer maneira, é uma contratação que eu gosto, vamos ver o que acontece e se confirmando, dois reforços, ambos estrangeiros, né, Matias Rojas, Paraguai, o Racing Clube, fim de contrato, deve ser anunciado assim que esse contrato chegar ao fim, que daqui a duas semanas, mais ou menos, e Gustavo Coejar, colombiano, né, então um meio atacante, um volante, ainda fala-se em um atacante mesmo, né, e um zagueiro, então ficam essas duas posições aí depois pra gente saber o que o Corinthians vai fazer nessa janela que ainda nem abriu, certo? É isso aí, galera, obrigado sempre pela moral que vocês dão pra gente, comentem, curtam, compartilhem, passam pra frente essa palavra aí que pra gente é muito importante e não esquece de seguir o Fala Muito Fiel em todas as outras redes sociais também, beleza? Volto numa próxima oportunidade, tamo junto, vai Corinthians e é nóis!